Fala Brasil, bom dia pessoal, estou aqui direto da minha cozinha mais uma vez para estar fazendo uma receita e antes vou estar agradecendo as pessoas que estão aí assistindo meus vídeos se inscrevendo e deixando lá o like né que é muito importante também e eu vou estar fazendo hoje uma receita de almôndega só que eu nunca tinha feito dessa forma e vou posicionar o celular para mostrar para vocês os ingredientes e dar continuidade a receita aqui então vou passar para vocês os ingredientes primeiro a carne moída né que não podia faltar é aqui não tem um quilo de carne não não comprei um quilo não é não vou fazer muito também né vou fazer isso daqui é temperei tempera a carne do jeito que vocês gostaram eu tempero com com sal e alho porque eu não gosto de pimenta essas outras coisas fábrica pimenta eu só amassei dois dentes de alho e coloquei sal e deixei aqui alguns minutos né para pegar o sal então a carne moída temperada esta parte aqui eu tenho cheiro verde né cheiro verde pimentão picado que eu gosto para dar gosto e uma cebola pequena cebola média picada que é para o molho que não tem problema é e para reforçar esse molho aí para o molho vou ter que eu vou precisar de molho de tomate esse aqui é porque eu juntei os que estavam na geladeira mas se precisar eu vou se precisar de mais eu vou pegar mais eu acho que o restante que está aqui não vai dar então é molho de tomate mozzarela também vou precisar de mozzarela nunca tinha feito mas aí vou passar para vocês como que faz mozzarela e está aqui estou pegando com a mão porque né já foi higienizado dois dentes de alho para o molho eu vou aquecer a panela e vou refogar vou aquecer a panela vou refogar e vou preparar o molho primeiro vou refogar com óleo para só uma colher de óleo gente uma colher de sopa de óleo só para dourar o alho e um pouco de sal também sal a gosto aqui eu vou aquecer a panela vou colocar a panela para aquecer a gente vocês colocam dependendo da quantidade ó vai ser essa panela maior vai ser essa panela maior porque depois eu vou ter que depois do molho pronto vou mergulhar as almôndegas aqui dentro para cozinhar então tem que ser uma panela maior com tampa né geralmente é uma panela maior então eu vou aquecer a panela vou aquecer a panela vou dourar os dois vou amassar os dois dentes de alho né vou amassar os dois dentes de alho e e refogar dourar em uma colher de óleo só um minuto que eu vou ligar o fogo bom então pessoal eu já refoguei o alho ó vamos ver se vai dar para vocês verem o alho com sal né aqui agora eu vou jogar vou refogar aqui tá é vou refogar o o tomate não sei se tá dando para ver o tomate né aqueles ingredientes que eu passei tomate cheiro verde pimentão e cebola vou refogar aqui para poder fazer o molho ó que tiver bem refogadinho aqui é que eu venho com molho de tomate e jogo daqui a pouco eu jogo quando o molho estiver pronto eu vou modelar as almôndes de alho eu vou refogar aqui e daqui a pouco eu volto quando o molho estiver pronto eu vou modelar as almôndes de alho e só vou ligar aqui e mostrar para vocês como que eu vou fazer bom então pessoal meu molho está pronto eu creio deixa eu ligar o flash eu creio eu creio que vai que vai dar para cobrir as almôndes aqui ó meu molho de tomate eu vou pegar a colher para mostrar para vocês aí eu deixei mais ralo assim eu deixei mais ralo e meia panela espero que dê para cobrir elas agora eu vou modelar as almôndes de alho e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o molho fica aqui perto de vocês tá mas o sabor de cada um molho eu coloquei mais de massa tomate ali porque o molho não deu então agora eu vou modelar as almôndes vou posicionar o celular depois eu mostro o molho eu dou um jeito de mostrar o molho para vocês aqui a claridade é para lá e para cá é mais escuro então não dá para ver muito mas eu mostro para vocês daqui a pouco vou modelar as almôndes aqui então a carne temperada né eu já mostrei para vocês o que que eu vou pegar vou pegar a mussarela e vou fatiar assim ó eu comprei a mussarela fatiada eu vou fatiá-las assim eu vou fatiar assim porque eu não comprei peças de mussarela eu comprei por grama mesmo ó pega a fatia se quiser usar curvinha e você usa curvinha e pronto aí eu vou molho minhas mãos, lavo minhas mãos aqui e deixo molhar para poder estar modelando as almôndes geralmente sempre que eu faço as coisas às vezes eu falo que é bolinho e faço em forma de quilo mas eu vou fazer redondinho eu vou pegar aqui uma quantidade boa ó fica a critério de vocês aí vocês vão modelar ó se não fazer o bolinho vai enrolar vamos ver mais ou menos o tamanho né mas vamos porque aqui eu vou colocar recheio de mussarela aí abre vocês abrem aqui ó abre o buraquinho faz um bolinho agora eu pego eu venho com essa fatia de mussarela e dobro assim ó vou mostrar assim na mão para vocês porque não está dando para focar aqui aí eu dobro ela assim ó a gente pode ter um cubinho e vem e coloca aqui dentro e vem e fecha, fecha o modelo de novamente ó eu acho que ficou bem grande mas eu posso aí vai degreter de cada um tá mãe né aí faz isso aí fica recheado ó eu vou modelar mais ó mais uma vez ó pra ver se eu faço um menor então a carne ficou ali gente não põe ovo não põe nada é só a carne moída e o tempero mesmo e não coloquei cebola também né foi sal e água aí vem ó faz um bolinho aqui vem e pega o patinho de mussarela e coloca aqui dentro aí vem e fecha ó fecha aqui dá para focar melhor no fogão não dá porque a janela é para lá a claridade fica aqui eu estou na pia aí fechou porque lá ficou grande ó esse foi um tamanho melhor eu vou tentar fazer tudo neste tamanho as amólicas aí eu vou acabar de de rechear elas e na hora que eu vou colocar no molho eu mostro para vocês vai ficar muito extenso o vídeo meu deus tá molhado agora eu vou vou dar uma pausa aqui e depois eu mostro tudo para vocês modelado pessoal aqui tá todo quase toda modelado deixa eu só fazer um segredinho para vocês verem que eu descobri agora tá todo modelado e recheado com mussarela eu estava abrindo lá no início fazendo assim e abrindo aí aqui para andar mais rápido o que que eu fiz gente só só um minuto para falar para vocês essas músicas não que tá tocando não é aqui na minha casa tá ela vizinha aqui muito próximo então eu pego e já faço assim olha ó aqui ao invés de vocês abrirem vocês faz isso ó ó enfia aqui dentro e fecha então tá todas aqui aí dá aquela modeladinha ó tá aqui todas as almôndegas recheada tá aqui para vocês verem agora eu vou o que que eu vou fazer deixa eu ligar o flash do celular tá vendo gente as músicas são aqui no aliás não é aqui não é no vizinho estão todas as almôndegas aqui né é recheada vou mostrar vou tentar mostrar o molho para vocês nessa claridade eu vou colocar para ferver porque eu desliguei a panela eu vou colocar para ferver no fogo baixo porque a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma vamos ver se eu consigo mostrar o molho para vocês aqui ó bem rápido é porque o celular não levanta mais e eu não posso tirar aqui porque a cama frontal né coloquei frontal então tá aqui é e o tripé que tá aqui pequenininho não dá agora eu vou colocar para ferver no fogo baixo e vou colocar as almôndegas e mergulhar ali dentro só um momento então pessoal aí as almôndegas eu tirei o tripé que é pequeno as almôndegas recheada aqui está o molho o molho de tomate eu vou mergulhar elas aqui uma a uma assim que eu mergulhar eu mostro para vocês eu vou tampar para poder deixar cozinhar tá aqui pessoal aqui eu mergulhei já as almôndegas lá ela não está totalmente coberta mas agora que eu tampar e começar a ferver aí o molho vai cobrir agora é só deixar cozinhar depois eu mostro o resultado para você ok? pessoal almôndega pronta olha só ai não estou conseguindo mostrar porque estou com medo de celular para ir espera aí ela não pode cair medo das almôndegas olha só gente está dando para ver a celular olha só gente as almôndegas ao molho vou levar vou colocar vou tirar uma ficou pronta rapidinho não tem fritura não tem nada vou colocar ovo nem nada vocês viram né? eu vou colocar no prato para a gente ele está experimentando para vocês para vocês verem agora eu vou apagar o fogo né? tampei apaguei o fogo e aqui eu vou ter meu arroz integral hoje é só em formacinha arroz integral tem feijão tem um anguzinho ali também tem outro arroz branco eu mostro o meu minha panela é velhinha gente mas eu gosto dela eu faço só para mim o arroz ela é pequena então vou vou pegar vou tirar uma almôndega ali e vou vou levar ela para a mesa para a gente experimentar para eu experimentar para vocês verem então pessoal é a almôndega pronta vamos cortar aqui para a gente ver deixa eu sentar aqui nossa nem estou aparecendo é porque eu não tenho pepés cozinha escura não tem pepés está vendo gente? está saindo fumaça cozinhou rapidinho vou cortar né? cortar assim mesmo olha só olha como que fica gente deixa eu aproximar aqui olha só como que fica olha só o recheio nunca tinha comido nunca tinha feito ó essa é uma parte se caso alguma ficar menor e sair para fora alguma sair na hora do molho não tem problema não mas olha gente agora vou experimentar junto junto eu daqui vocês de lá eu daqui vocês de lá e eu daqui então pessoal olha só vou vou estar experimentando aqui vou falar para vocês porque ó assim eu nunca comi eu fazia é fiz muito almôndega mas não era desse jeito não de outra forma muito bom muito bom gente muito bom porque aqui ó dá uma esticada a né? a almoçada dá uma esticadinha na hora que a gente parte isso é normal é é dessa forma eu nunca tinha comido porque aqui foi cozido no molho foi só carne oído não coloquei nada servido não coloquei nada na carne oído tem pessoa que coloca ovo né? farinha de rosca frita para depois cozinhar eu já via dessa forma mas essa essa me surpreendeu né? minha irmã que ensinou eu não vou comer mais agora eu vou acabar de comer essa aqui não porque eu vou almoçar agora minha rua já tá quente lá eu gosto de almoçar mais cedo então gente eu agradeço a todos de coração viu gente quem puder tá se inscrevendo no meu canal eu peço e visualizando né? e se gostar deixar o joinha lá é vai estar me ajudando bastante meu canal é pequeno né? e e vamos vamos em frente né? assim que eu é em breve tem mais né? em breve eu gravo mais outros vídeos aí receita plantas né? que eu gosto muito então eu desejo pra vocês um bom dia e fiquem todos com Deus tchau